Hoje estamos aqui no município de Chopinzinho, no Paraná. Vamos fazer um tour aqui pela cidade para conhecer. Vem comigo! Chopinzinho, encontra-se com 19.200 habitantes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui vamos lá, vamos lá. Um dia que é um foco, que é um tremendo o camion. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Shoppingzinho, a sua fundação, foi no dia 14 de dezembro de 1955. Portanto, hoje encontra com 66 anos. Vamos lá. Ali está o terminal rodoviário aqui do município. Vamos lá. 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 Prontinha Só lembrando pessoal Outro dia Estive gravando ali Os produtos da feira Conversando com o pessoal Procura aí no canal O vídeo da feira Deixou um pincinho no Paraná Aí você confere Vamos continuar nosso tour Pela cidade Aqui está mais uma das praças Aqui do município Ali por lá de cima está a igreja Matriz O padroeiro aqui do município É São Francisco de Assis O padroeiro aqui do município Música Música Aqui encontra-se a rádio da cidade. Aqui o município está evoluindo muito, tem muitos loteamentos novos por aqui. Aqui o município está evoluindo muito, tem muitos loteamentos novos por aqui. Aqui o município está evoluindo muito, tem muitos loteamentos novos por aqui. Aqui o município está evoluindo muito, tem muitos loteamentos novos por aqui. Aqui o município está evoluindo muito, tem muitos loteamentos novos por aqui. Aqui na cidade também existe uma grande indústria na área de panificação. A doce doce. Ali que o pessoal está construindo o Lago Municipal. Ainda não foi cheio de água ainda, só ainda está em construção. Eu aproveito aqui para convidar você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E não esquece também de deixar o seu like, isso ajuda muito no crescimento do canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.